Olha só, uma câmera de monitoramento de um mercado flagrou o exato momento em que um criminoso pratica um assalto em um comércio no bairro Mato Grosso. Esses criminosos aqui da nossa capital estão demais, né? Todo dia tem uma pessoa, tem uma vítima, tem um comerciante que está sendo vítima desses criminosos aqui em Porto Velho. Vamos conferir a reportagem. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um comerciante de 52 anos é roubado enquanto atendia no caixa de seu supermercado, que fica localizado no bairro Mato Grosso, no centro de Porto Velho. De acordo com informações da polícia, dois criminosos, um deles armados, estava em uma motocicleta quando um deles entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O ladrão exigiu o cordão de ouro da vítima, que estava aliado em cerca de R$ 9 mil, além de R$ 1.400 em espécie e também um relógio e um celular. A polícia foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. Olha, a audácia desse criminoso, né? Olha a audácia. Se a gente conseguir mostrar só o vídeo de novo, na hora que ele entra ali no estabelecimento comercial, ele já entra de arma em punho, já apontando já para o rosto do comerciante, esse senhor ali que estava trabalhando. Em momento nenhum, ele guarda a arma, olha lá, ele taca uma arma em mão, né? Você já pensou se ele realiza um disparo ali? Porque é o tipo de pessoa que não tem nada a perder, e eu vivo falando isso. Ele entra armado, se ele faz um disparo, um disparo acidental ou qualquer outra coisa do tipo, esse senhor, infelizmente, teria um desfecho diferente nessa história, né? E é por isso que eu falo, a gente não pode ter dó de criminoso, porque se ele pratica um disparo ali, ele mata esse senhor para ele, ó, tanto faz como tanto fez. É o tipo de pessoa que não tem nada a perder. E eu falo mais, digo mais, não está difícil de encontrar esse criminoso. Ali a camisa, ó, no peito dele tem alguma coisa que se olhar mais de perto, às vezes, dá para conseguir identificar, né? E lógico que a polícia já está em posse dessas imagens para tentar localizar e prender esse criminoso. A polícia falou que existe a possibilidade desse criminoso já ter realizado outros assaltos ali na região a outros comerciantes. Então, já é figurinha carimbada, já é alguém conhecido da polícia. Não está difícil localizar esse criminoso. Polícia civil está investigando, polícia militar está na rua, mas cedo ou mais tarde eu tenho certeza que esse criminoso vai ser identificado. E nesses casos, a maior parceira da polícia é quem? É a população, é você que está aí me assistindo. Se você acha que conhece, acha que é fulano, acha que é ciclano, olha, nessa imagem aí eu acho que eu sei quem é esse criminoso, eu acho que eu sei quem é esse rapaz. Não perca tempo, liga para a polícia, a sua denúncia pode ser feita de forma anônima. Lembrando que 197 Polícia Civil, 190 Polícia Militar, você pode ajudar a polícia a encontrar esse criminoso e evitar que outras pessoas, outros comerciantes sejam vítimas de assalto e evitar até um possível homicídio, porque como eu falei, esses criminosos não têm nada a perder. Se for para atirar, eles atiram mesmo, matam mesmo e aí vida que segue para eles. Quem fica no prejuízo, quem sente, é a família da vítima sempre. É, Porto Velho não é para brincante não, não entre sem a instrução de um profissional. Porto Velho é assim, meu amigo.